Calculo o produto de 2x mais 8 vezes 2x menos 8. Então, estamos a multiplicar dois binómios. Poderíamos usar um método qualquer para multiplicar os dois binómios. Por exemplo, usar diretamente a propriedade distributiva. Mas, penso que o objetivo deste problema é ver se reconhecem aqui algum padrão. Isto é a forma a mais b vezes a menos b. Onde aqui, a é 2x e b é 8. Temos 2x mais 8 e depois 2x menos 8. a mais b, a menos b. O que quero fazer é esta multiplicação e depois ver o que acontece. Sempre que temos este padrão, qual é o aspecto do produto? Então, se quiséssemos multiplicar isto, podemos distribuir o a mais b. Podemos distribuir isto tudo. Distribuir todo o a mais b pelo a e depois distribuir pelo b. E poderia ter feito isto com este problema. Certamente iria demorar menos tempo para o resolver. Mas quero encontrar aqui um padrão. Então, a mais b vezes a. Temos a vezes a mais b. É isto vezes isto. E depois, a mais b vezes menos b. Isto é menos b vezes a mais b. Então, apliquei a propriedade distributiva uma vez. E agora, posso fazê-lo outra vez. Posso distribuir o a pelo a e por este b. E obtenho a². a vezes a é a². Mais a vezes b, que é a b. E agora, posso fazer o mesmo com o menos b. Menos b vezes a é menos ab. Ou menos ba. É a mesma coisa. E menos b vezes b é menos b². Agora, como é que isto simplifica? Bom, tenho um ab e depois estou a subtrair um ab. Então, estes dois cancelam-se. E fica apenas com a² menos b². Então, o padrão geral, é bom memorizar para usar rapidamente. É que a mais b vezes a menos b é sempre igual a a² menos b². Portanto, temos um a mais b vezes um a menos b. E este produto será a². Então, será 2x² menos b². Menos 8. Menos 8². 2x², isto é o mesmo que 2² vezes x², ou 4x². E a isso, vamos subtrair 8². Então, será 4x² menos 64.